Bem-vindos a mais um vídeo no canal mostrando a plantação de morango Quem está chegando agora no canal sejam todos bem-vindos Mostrando a pequena plantação de moranguinho Morango Galera aqui tem uns Tem vários aqui já Temos um Temos cinco canteirinhos de morango Temos um canteir Temos um canteir Bom, esse foi o vídeo mostrando a plantação de morango Espero que tenham gostado Deixe seu like, deixe seu comentário Até os próximos vídeos, um forte abraço Tchau. 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 Tchau.